Mar do Sertão, sexta-feira, 13 de janeiro. Tertulinho não aceita a sugestão de Candoca. Maruã escurrasse a Caleb da cidade e Labíbe o beija. Sabá se oferece para ajudar Timbó na fiscalização das escavações. Tertulinho se irrita ao saber que Deodora mandou Xaviera embora e vai procurá-la. Xaviera se surpreende ao receber um beijo de Tertulinho. Maruã afirma a Labíbe que não irá se separar dela. O coronel decide dar um terreno para Catão. Aleluia fica chocada na reunião entre Floro Vespertino, Janjão e Zelelão para a festa de comemoração para o cargo de prefeito. José pede uma mecha de cabelo para o coronel para fazer um exame de DNA. O médico amigo de Candoca chega à fazenda Palmeiral e Catão desconfia. O coronel expulsa Levite sua fazenda.